Em Patinga, o Departamento de Trânsito realiza até esta quarta-feira, dia 14, o leilão virtual. São mais de 220 lotes entre recuperáveis e sucatas. Os interessados já podem fazer os lances. Os lotes já estão disponíveis no site do DETRAN. Para acessar o sistema, é necessário que o interessado tenha um cadastro. Desta vez, estão sendo leiloados 227 itens entre sucatas e recuperáveis. E entre os veículos conservados, há lotes iniciais que variam de R$ 200 a R$ 5 mil. Este veículo é de 2018, está apreendido há cerca de seis meses. O lote inicial dele é de R$ 5 mil. Na tabela, ele é vendido a R$ 58 mil. O proprietário deste pátio explica que cada lote tem um horário de encerramento. Por isso, é importante que o interessado fique atento. E a cada cinco minutos, o próprio sistema vai estar lançando um lote na tela. E é importante, quando você está dando o lance, quando falta um minuto para estar encerrando o lote, e se alguém der um lance, ele reinicia mais 60 segundos. Então, está sendo exibido na tela já. E o último lote vai encerrar na quarta-feira, às 17 horas. Nós teremos agora um leilão de 227 veículos, veículos apreendidos aqui na cidade de Patinga. Esses veículos foram apreendidos em decorrência de infração de trânsito, ou em razão de alguma vinculação com algum processo. E aí eles ficaram apreendidos por mais de 60 dias no pátio. Eles não têm nenhum impedimento, seja judicial ou administrativo, que tenha sido colocado no registro do veículo. E por isso, a lei, o Código de Trânsito Brasileiro, permite então que eles vão ao leilão. São leiloados aqueles veículos que estão apreendidos há mais de 60 dias e que não têm um impedimento judicial e administrativo. A expectativa de arrecadação para este leilão é de aproximadamente 400 mil reais. O valor arrecadado, todo ele é arrecadado e entra no cofre do Estado. O Estado, ele faz, ele separa o recurso que vai ser utilizado para pagar os impostos, pagar dívidas com relação ao Estado. Repassa outra parte do recurso para pagar despesas de pátio lá, que houve com relação à estadia e o transporte, a remoção do veículo até o pátio. E o restante fica disponível para o proprietário resgatar aquilo que sobrou. Ele pode resgatar procurando a receita estadual. O delegado explica que o valor arrecadado no leilão é usado para quitar as dívidas que o veículo possui perante o Estado, como multas e impostos. E que se houver algum valor restante, ele é devolvido ao proprietário do bem. O veículo, ele se tiver vinculado a algum processo, o proprietário precisa notificar o juiz, né, que existe esse veículo, interesse dele, restituição. Aí o veículo vai lançar, o juiz vai lançar um impedimento judicial para evitar que ele vá lá e lá. Ou se ainda estiver na fase de investigação, ele tem que procurar o delegado de polícia fazer um requerimento também para a restituição e o delegado de polícia vai analisar. E se for o caso não restituindo, ele lança um impedimento administrativo evitando que vá para leilão. Então é importante que o proprietário, a partir da notificação dele que ele recebe que o veículo dele pode ser leiloado, ele procure evitar esse leilão através de um lançamento de impedimento. Aí ele vai procurar autoridade judicial ou autoridade policial aonde o processo dele estiver.